O aeroporto está tomando controle de quando ele de repente vê esses objetos formados de discos formados em torno dele, que o levam para a terra. É possível que, debaixo do ar, serão leis para nós realmente salvarmos e reclamar nosso antigo passado. O último território que permanece no planeta que poderia ter uma designação é a Antártica. Uma vasta e gelada imensidão no extremo sul do nosso planeta, a Antártica é uma terra de extremos. Diferente de qualquer outro continente, não abriga nenhum mamífero terrestre, répteis ou anfíbios nativos. Sua paisagem completamente árida e congelada também é desprovida de vida vegetal significativa. Apesar dessas condições adversas, a vida encontra maneiras de resistir e até prosperar nessa extensão gelada. Mas o terreno gelado da Antártica guarda mais do que apenas criaturas resistentes, é uma cápsula do tempo que preserva segredos que remontam a milhões de anos. De focas com um misterioso sexto sentido aos vestígios de uma ave colossal, aqui estão as coisas estranhas e fascinantes descobertas congeladas no gelo da Antártica. Um berçário marinho No início de 2022, uma descoberta surpreendente foi feita nas profundezas do Mar de Wedel, revelando um enorme berçário diferente de tudo visto antes. Cientistas encontraram uma vasta colônia de reprodução de peixes iceberg que se estendia por impressionantes 238 quilômetros, uma área comparável ao tamanho de Malta. Dentro deste santuário submarino, havia aproximadamente 60 milhões de ninhos meticulosamente construídos por peixes iceberg adultos, cada um protegendo milhares de ovos em desenvolvimento sob os olhares vigilantes de pais protetores. Esses ninhos, cada um com cerca de 75 centímetros de diâmetro, eram clareiras estrategicamente criadas no fundo do mar. Aqui, os peixes iceberg depositavam seus ovos, protegendo-os dos perigos dos predadores e das correntes oceânicas que poderiam arrastá-los. Esse feito extraordinário destaca a adaptabilidade dos peixes iceberg, que prosperam nas águas geladas da Antártica com seu sangue transparente único, desprovido de hemoglobina. Equipados com proteínas anti-resfriamento que impedem a formação de cristais de gelo dentro de seus corpos, desafiam as temperaturas letais que seriam fatais para a maioria das outras espécies de peixes. O mar de Weddell continua sendo um dos últimos ecossistemas marinhos intocados do planeta, com uma biodiversidade inestimável. Compreender e preservar esse equilíbrio delicado é crucial para desenvolver estratégias eficazes de conservação que garantam sua proteção contínua para as gerações futuras. Focas com sexto sentido Focas são criaturas adoráveis, conhecidas como os filhotes dos oceanos devido a sua aparência simpática e olhos negros redondos que parecem esconder poucos segredos. No entanto, essas criaturas são muito mais do que apenas rostinhos bonitos. Adaptadas às condições extremas do Polo Sul, as focas guia de baleia, por exemplo, conseguem mergulhar a mais de 600 metros de profundidade e prender a respiração por mais de uma hora, além de possuírem notáveis habilidades de caça. Recentemente, cientistas descobriram que essas focas também têm um talento extraordinário. A capacidade de detectar com precisão buracos no gelo por onde podem respirar. Essa habilidade crucial, anteriormente um mistério, foi explicada por estudos apoiados pela Fundação de Ciência Nacional. Parece que as focas guia de baleia desenvolveram uma forma de navegação baseada no campo magnético da Terra, algo semelhante a um sexto sentido. Esse sistema natural funciona como um GPS personalizado para elas, permitindo que viajem de forma confiável de um buraco de respiração para outro. Essa habilidade não apenas demonstra a incrível adaptação das focas à sua competição no ambiente antártico, mas também destaca como a natureza pode evoluir soluções engenhosas para desafios extremos. Raro meteorito na Antártida Em 2023, uma equipe internacional de pesquisadores fez uma descoberta impressionante na Antártica. Cinco novos meteoritos foram encontrados, incluindo um dos maiores já descobertos no continente. Este meteorito de 7 kg tinha o tamanho aproximado de um melão, mas era significativamente mais pesado devido ao seu conteúdo denso de metal. Embora sua composição seja considerada comum entre os tipos de rochas espaciais, sua descoberta é particularmente emocionante devido à raridade de meteoritos tão grandes. Apenas cerca de 100 meteoritos de tamanho semelhante foram encontrados na Antártica até hoje, tornando esta descoberta uma adição significativa à nossa coleção de materiais extraterrestres. A Antártica é conhecida por ser um local onde meteoritos são relativamente abundantes. Não porque existam mais deles na região, mas devido aos vastos campos de gelo branco que destacam essas rochas de forma proeminente. Além disso, o clima frio e seco do continente preserva esses meteoritos por milhares de anos, proporcionando amostras pristinas para os cientistas estudarem. O movimento das geleiras também pode expor meteoritos que estavam enterrados, facilitando sua descoberta na superfície. Com expedições contínuas sendo lançadas, há a esperança de que meteoritos maiores e mais raros sejam encontrados na região, oferecendo novas oportunidades para explorar e entender os mistérios do espaço sideral. Anêmonas fantasmas Em 2010, cientistas da Expedição Geológica Antártica fizeram uma descoberta surpreendente enquanto exploravam sob a plataforma de gelo rós com um robô equipado com câmera. Eles encontraram milhares de pequenas anêmonas fantasma escavando o lado inferior do gelo, com seus tentáculos se estendendo para a água gélida como flores no teto. Esta foi a primeira vez que anêmonas foram encontradas vivendo dentro do gelo em si, em vez do leito marinho, onde geralmente habitam. As anêmonas fantasmas escavadoras são pequenas, medindo menos de uma polegada quando contraídas, mas se estendem até quatro vezes seu tamanho quando relaxadas. Elas possuem de 20 a 24 tentáculos que usam para capturar plâncton e outras partículas minúsculas na água. Essas anêmonas vivem de cabeça para baixo, agarradas ao gelo e criando túneis no lado inferior da plataforma de gelo, um comportamento antes não observado em anêmonas. Os cientistas estão especialmente interessados em como essas criaturas mantêm seus túneis no gelo, do que se alimentam e como lidam com o frio extremo e a escuridão de seu ambiente. Até hoje, sabemos pouco sobre como essas criaturas se adaptam e sobrevivem. Pesquisadores estão planejando expedições adicionais para estudar essas anêmonas e outros organismos que habitam sob o gelo, buscando desvendar os mistérios de suas adaptações únicas e do ecossistema antártico oculto. DNA de 1 milhão de anos Em 2019, cientistas fizeram uma descoberta intrigante por completo acidente enquanto realizavam o levantamento do fundo do mar. Pesquisadores do Programa Internacional de Descoberta Oceânica no Mar de Escócia, ao norte da Antártica Continental, inadvertidamente coletaram amostras genéticas conhecidas como DNA sedimentar antigo, ou seta DNA, até 178 metros abaixo do leito marinho. Este seta DNA inclui material genético do datom, um tipo de fitoplâncton fundamental para as teias alimentares marinhas. Basicamente, estas amostras contêm DNA do passado, especificamente de até 1 milhão de anos atrás. Até esta descoberta, o conjunto mais antigo de DNA era uma amostra de 650 mil anos encontrada no permafrost ártico. Com o potencial de temperaturas na região continuarem a cair, há a possibilidade de encontrarmos amostras de DNA ainda mais antigas. Lula Colossal A Lula Colossal não é uma criatura mítica, na verdade, os pesquisadores têm se dedicado a estudá-la. Este invertebrado massivo possui os maiores olhos de qualquer animal na Terra, medindo até aproximadamente 40 centímetros de diâmetro. Em comprimento total, pode chegar a até 14 metros, embora algumas fontes sugiram que possa ser ainda maior. Uma das características mais distintivas da Lula Colossal são os ganchos afiados em seus tentáculos, uma característica que a diferencia de sua parente, a Lula Gigante, que possui apenas ventosas com pequenos dentes. Esses ganchos são perfeitos para capturar e segurar presas grandes, como o peixe do dentão da Patagônia. Outro aspecto fascinante é o Bico da Lula, o maior de todas as espécies de Lula. Este bico poderoso permite a Lula Colossal arrancar grandes pedaços de suas presas, tornando-a um predador eficaz por emboscada. Apesar de sua imponência, prefere habitar em profundidades de até 2.200 metros, raramente sendo vista próxima à superfície do oceano. Este habitat de águas profundas oferece proteção contra predadores naturais, sendo que as baleias cachalotes são uma das poucas capazes de predá-la. Curiosamente, várias baleias cachalotes foram encontradas com cicatrizes atribuídas a encontros com Lulas Colossais. Apesar de ser um dos maiores predadores marinhos, grande parte da Lula Colossal ainda é envolta em mistério. Os cientistas acreditam que seja uma criatura solitária que depende de furtividade e surpresa para caçar. No entanto, observações diretas são escassas, tornando-a uma das habitantes mais enigmáticas dos oceanos. Nos últimos anos, os pesquisadores têm lançado expedições específicas para desvendar mais sobre essas criaturas fascinantes e elusivas. Infelizmente, avistamentos delas continuam sendo raros. Naufrágio do Endurance Há mais de um século, os polos norte-sul eram vistos como territórios inexplorados, as fronteiras finais que todos tentavam alcançar. Entre os exploradores estava a equipe de Ernest Chacleton. Em 5 de dezembro de 1914, o navio Endurance partiu em direção à Ilha Geórgia do Sul, em direção ao continente Antártico. Projetado para resistir às duras condições polares, o navio transportava 28 homens, incluindo Chacleton, cientistas e até um clandestino que se tornou parte da tripulação. À medida que navegavam mais profundamente pelo Mar de Weddell, o gelo tornava-se cada vez mais espesso e traiçoeiro. Apesar dos esforços para libertar o navio, utilizando picaretas e serras para romper o gelo, o Endurance estava condenado. Em janeiro de 1915, ficou completamente preso no gelo, à mercê do inverno Antártico. Por meses, a tripulação viveu a bordo do navio, enfrentando condições severas e esperando por um degelo que nunca chegou. Em outubro de 1915, Chacleton tomou a difícil decisão de abandonar o navio, que estava sendo esmagado pelo gelo, fazendo-o afundar. Mais de um século após o naufrágio, o Endurance foi finalmente descoberto utilizando veículos submersíveis e notas detalhadas do Capitão Frank Worsley. A expedição a bordo do quebra-gelo americano-sul-africano SA Agulha II, financiada por um doador anônimo em um projeto de 10 milhões de dólares, conseguiu localizar os destroços. Incrivelmente, as águas frias da Antártica preservaram o navio de madeira em condições notáveis, com o nome do navio ainda visível na popa. Hoje, o Endurance é um dos naufrágios mais significativos nas águas antárticas. Icebergs misteriosos Nas águas misteriosas e vastas da Antártida, além dos típicos icebergs brancos e azuis, um fenômeno peculiar tem intrigado cientistas e exploradores. Os misteriosos icebergs verdes, também conhecidos como icebergs Jade. Esses gigantes com tonalidade esmeralda destacam-se nitidamente no cenário congelado. Mas o que causa essa marcante cor verde? Durante anos, a causa exata dos icebergs verdes foi um mistério. Teorias iniciais sugeriram que a cor poderia vir de material orgânico ou de organismos microscópicos presos no gelo. No entanto, a resposta foi completamente diferente. Pesquisadores descobriram que o tom verde não se deve a material orgânico nem a organismos vivos, mas sim a óxidos de ferro. Os óxidos de ferro, que também são encontrados na ferrugem, refletem luz vermelha e laranja, absorvendo luz azul, o que resulta em uma cor verde vívida quando misturados com o gelo. Além da cor, os icebergs Jade têm outra característica única. Ao contrário de outros icebergs que simplesmente derretem na água, eles liberam ferro no oceano, um nutriente vital para o fitoplancton. Esses pequenos organismos formam a base da cadeia alimentar marinha, sustentando uma ampla variedade de vida marinha. Agora que entendemos sua composição, percebemos o quão crucial esses icebergs são para os ecossistemas do Polo Sul. Bolo de frutas Sabia que existem bolo de frutas no Polo Sul? No entanto, não é algo que uma pessoa possa consumir facilmente. Bem, talvez alguém possa experimentar se for corajoso o suficiente. Afinal, este bolo de frutas remonta aos anos 1900. Em 2017, conservadores descobriram este artefato improvável em uma cabana em um acampamento. O bolo de frutas foi encontrado em uma lata enferrujada envolta em papel de cera. Parecia e cheirava comestível, mas nenhum dos pesquisadores se arriscaria a prová-lo. Afinal, o frio extremo da Antártida atuou como um freezer natural, preservando esta iguaria rica em gordura e açúcar, que provavelmente foi destinada a fornecer calorias e conforto tão necessários para Scott e sua equipe durante a jornada exaustiva. Tragicamente, enquanto este bolo de frutas foi preservado na cabana, a equipe que deixou este doce para trás enfrentou um destino amargo. Falando em bolo de frutas, alguém conhece pessoas que realmente gostam dessa comida? Parece para mim que esses bolos são feitos apenas para serem oferecidos como um agrado sazonal. Alguém realmente sente desejo por esses bolos? Deixe-me saber nos comentários. Agora é hora do tópico de hoje. As primeiras imagens já captadas além da muralha de gelo da Antártida estão aterrorizando o mundo inteiro. O mundo está em constante mudança, e com o gelo no polo sul lentamente derretendo, os pesquisadores tiveram a oportunidade de capturar esta foto. Inicialmente, não havia nada de particularmente notável na imagem, mas quando foi ampliada, algo no vasto cenário se destacou. Uma criatura que parecia caminhar sobre o gelo com quatro membros e uma cauda. Seria um réptil, um anfíbio ou uma espécie desconhecida? Não há nenhum animal conhecido que se assemelhe remotamente à criatura capturada nesta foto. Poderia ser uma criatura ainda não identificada? Ou seria apenas uma rocha que nossas mentes interpretam como um animal? O que você acha? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Pássaros gigante Pássaros gigantes uma vez dominaram os céus mais quentes da Antártida, com envergaduras de asas que podiam chegar até 6 metros. Conhecidas como pássaros pagati, essas criaturas aladas estão entre os maiores pássaros voadores já descobertos, graças a fósseis encontrados na década de 1980 na ilha Seymour, perto da Península Antártica. Diferentemente das aves modernas, essas criaturas eram mais monstruosas, com bicos dentados equipados com pseudodentes feitos de queratina, semelhante às unhas humanas e aos chifres de animais. Essas adaptações permitiam que capturassem presas escorregadias como peixes e lulas do oceano enquanto voavam, potencialmente por semanas seguidas. Os pássaros pagadis surgiram logo após o evento de extinção em massa que dizimou os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Fósseis datados de 50 milhões de anos atrás revelam que esses gigantes prosperaram à medida que a vida se recuperava após o desaparecimento dos dinossauros. Imagine como seria diferente o ecossistema antártico hoje se esses pássaros não tivessem sido extintos. Qual dessas descobertas mais desperta a sua curiosidade? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Além disso, com o que 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 o